Abertura O Luizão Olha só como a posição é boa do Luizão Pelo menos essa é a impressão Aí sai na cara do gol Para a Copa do Mundo não está jogando Aí o Vitor, Luizão domina bem Que lance lindo do Luizão Jogada é com o Palinha Ailton Virou com a esquerda agora Bonito lance Agora foi a esquerda do gol de Caetano Manda o Pedrinho para ele Que lance do Pedrinho Saiu na cara de Darlan Vai fazer Pedrinho Gol Do Vasco Devolução é boa no Guilherme Continua já na desviada Gol Do Grêmio Gol Gol